Deve haver uma fé estabelecida na autoridade divina da Santa Palavra de Deus. A Bíblia não deve ser provada pelas ideias científicas de homens. Moisés escreveu sob a guia do Espírito de Deus, e uma teoria correta de geologia nunca terá a pretensão de descobertas que não possam conciliar-se com suas declarações. Toda verdade, quer na natureza, quer na revelação, é coerente consigo mesma em todas as suas manifestações. Deus é o fundamento de todas as coisas. Toda verdadeira ciência está em harmonia com suas obras. Toda verdadeira educação conduz à obediência ao seu governo. A ciência desvenda novas maravilhas à nossa vista, faz altos voos e explora novas profundidades. Mas nada traz de suas pesquisas que esteja em conflito com a revelação divina. A ignorância pode procurar apoiar opiniões falsas apelando para a ciência. Mas o livro da natureza e a palavra escrita derramam luz um sobre o outro. Somos assim levados a adorar o Criador e a depositar uma confiança inteligente em sua palavra. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto